Galera, acabei de sair aqui do IMT, Instituto de Mobilidade e Transporte da cidade de Braga. Pessoal, desculpa o som porque eu estou andando aqui na rua e é uma vinda bem movimentada. Mas, graças a Deus deu tudo certo, viu pessoal? Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho aqui. Tá aqui o documento. É, na verdade é um documento provisório. Ele tem uma validação aqui. Vou passar a ler pra vocês aqui um pouquinho, né? Enquanto eu gravo aqui. Ele tem uma validade de até 12 de julho de 2022, né? Nesse colher eu posso trocar. Então, é um documento provisório, né? Até chegar minha carta de condução, me dirigir aqui em Portugal. Eu paguei 30 euros, né? Pra taxa, né? Pra tirar foto e colher digital. Pessoal, foi muito rápido. Foi muito rápido mesmo. Eu achei que ia demorar um pouco, achei que ia ter algum problema. Mas, graças a Deus, consegui. Tá aqui o papel aqui, né? A minha carta de condução vai pro meu endereço. Aqui no porto, né? Então, A1, A2, B e B1. Eu posso conduzir, né? Então, é A e B do Brasil, praticamente, né? Então, lembrando que o meu documento de habilitação é válido até no dia 27 de março de 2037, né? Aí no Brasil, antigamente era 5 anos, 4 anos, né? Mudou pra 10, mas é que 2022 também são 10 anos também. Então, eu tenho um documento aqui que eu posso dirigir até a minha carta chegar. É como se fosse a, vamos dizer assim, como se fosse a provisória, né? Do Brasil aí. Muito feliz, pessoal. Mais uma conquista aqui na Europa, né? A galera fala aí que é ruim. Sofri muito, sofri pra caramba. Mas agora começando a colher uns frutos, né? Fiquei lá de 2019. Quando eu cheguei aqui. Então, muito feliz, na verdade. Minha fotinha que ficou feia pra caramba, mas... Normal mesmo, só bonito. Mas é isso aí, pessoal. Pra quem acompanhou aí a primeira parte do vídeo, tá aqui minha segunda. Tô saindo agora do MT, né? Vou dar uma passadinha aqui no lugar. Vou caçar um lugar pra comer, que eu tô com muita fome. Na verdade, eu não sei, pessoal. Eu não sei. Correria da nada pra estar aqui. Mas consegui. Missão cumprida, graças a Deus. Consegui trocar minha carta de condução, né? E chegar em casa, eu vou passar um vídeo direitinho explicando. Porque aqui eu tô na rua, então... É meio correria, mas eu vou explicar os detalhes todos pra vocês aí. Primeira mão. Então, é só um vídeozinho aqui, rapidão aqui. Pra vocês verem aí. Eu acabei de sair e consegui. Muito obrigado, gente. Eu vou chegar até o final. Chegar em casa, eu vou sentar. Eu vou mostrar direitinho. Falar todo o processo com mais calma pra vocês. Essa é a terceira parte do vídeo. Essa é a segunda. Então, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Abraço. Tamo junto.